Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Vasco vê pressão interna após tropeço, mas confia em evolução. O Vasco estreou mal na Série B do Brasileirão com o empate, por um a um diante do Vila Nova, em São Januário. O resultado já aumentou a pressão interna em jogadores, diretoria e comissão técnica, que mesmo sob muita desconfiança neste começo de temporada, acreditam em uma evolução no processo do torneio nacional. A aposta da gestão do Vasco, que está em transição para o modelo de SF, Sociedade Anônima do Futebol, se dá a partir das quatro contratações anunciadas nesta semana. Gabriel Dias, Eric, Zé Vitor e Carlos Palacios. A expectativa é de resultados entregues imediatamente. Isso porque o clube carioca, que vai para a sua segunda temporada consecutiva na Série B, completou nove jogos sem vencer na competição após o apito final na partida contra o Vila Nova. A análise interna apresenta quase que a obrigação de vencer todos os jogos em casa, até se afirmar no grupo que conquista o acesso à elite. Para aumentar a pressão, jogadores e membros da comissão técnica de Zé Ricardo ouviram muitas cobranças das arquibancadas de São Januário, que estavam lotadas. O resultado foi frustrante, e unindo com a eliminação precoce na Copa do Brasil, para a Juazeirense, e o desempenho ruim na semifinal do Cariocão contra o Flamengo, gerou um clima bem ruim no Gigante da Colina. Com a missão de se recuperar o mais rápido possível, e não perder o G4 de vista, o Vasco terá dois jogos fora de casa pela frente. No próximo sábado, 16, contra o CRB, em Maceió, e na sexta seguinte, contra a Chapecoense. Times goleadores. Veja os clubes com mais gols na história do Campeonato Brasileiro.